Hoje venho-vos apresentar um projeto para Novembro. É um projeto semelhante a um projeto que eu fiz em Abril, o Abril Contos Mil, mas com o seu twist muito próprio. Este projeto de Novembro vai se chamar N Histórias e vai ser também com o objetivo de ler contos. Aliás, para participarem, da mesma maneira como no outro projeto de Abril, só precisam de ler um conto ou uma novela de um autor à vossa escolha. Por entanto, para tornar as coisas um bocadinho mais complexas, quem quiser participar a outro nível pode escolher participar na versão em que o que vai contar é ler o maior número de histórias. Daí ser N Histórias. Não só N Histórias de Novembro, mas também N Histórias de Quantidade de Histórias. Como é que vai haver uma hashtag? Hashtag N-Histórias com E. Vocês podem usar a hashtag no Facebook, Twitter e Instagram. Para eu ver, à medida que vocês vão lendo, podem também marcar-me nos postos ou nas fotografias com a arroba Outra Mafalda. Ou podem publicar, se quiserem publicar na minha página da Outra Mafalda Books no Facebook. Também serve. Para isso, vendo o que é que vocês estão a ler, como eu estava a dizer, podem ler contos ou novelas. Normalmente os contos são mais pequenos. Novelas e as novelas são aquelas histórias que estão ali naquele pequeno intervalo sacana entre um conto e um romance ou um livro. A diferença é muito tênue. Por vezes é difícil saber se é conto ou novela. Mas, para aqui para este projeto, contam ambas as coisas. Portanto, recapitulando. Para participar, só precisam de ler uma novela ou conto à vossa escolha. Se quiserem ler mais e participar numa versão mais avançada, podem ler vários contos ou várias novelas. E esse número vai contabilizar para vocês poderem ganhar um prémio, que será um livro. Que eu ainda vou pensar qual livro é que vai ser. Mas ficam já avisados que quem ler o maior número de contos ou novelas ganha qualquer coisa. Agora é a fase em que... Isto não vai ser bem a minha TBR, mas exemplos de vários livros que podem contar ou vários tipos de contos que podem contar para este tipo, para este projeto. Pequenas antologias, como esta que se eu com o Jornal de Notícias. Este é os Contos Landários, em que tem dois contos. Portanto, se lerem tudo, conta com dois contos. Neste caso, um deles é da Selma Lagerlof e o outro é do Gustave Flaubert. Contos tradicionais, como os contos dos irmãos Grimm, os Grimm's Fairy Tales, por exemplo. Esta é uma das versões que eu tenho dos contos dos irmãos Grimm. Se lerem só um conto, conta. Se lerem dois, três, quatro, cinco, conta. Não é preciso ler o livro todo. Podem ler contos individuais. Em livros ou antologias de mais contos. Se gostam mais de ficção científica, por exemplo, o Ray Bradbury é um excelente exemplo de contos de ficção científica. Eu penso que ele fica mesmo só pela ficção científica. Mas posso estar enganada, porque ainda não li coisas suficientes para ser muitas ideias sobre o assunto. Podem ler, se quiserem, uma coisa que seja mais do horror. Os livros de contos do Stephen King servem perfeitamente. ou mesmo as novelas. Eu recomendo, por exemplo, o livro Different Seasons, que é, para mim, na minha opinião, é um dos melhores livros do autor. Depois, noutros livros de contos, vocês têm uma mistura maior. E a qualidade também dos contos, por vezes, é diversa. Existem coisas espetaculares e existem coisas que são aceitáveis. Clássicos. Por exemplo, Daphne du Marrié e os pássaros. É um bom exemplo para ler. Para quem gosta de histórias de horror, coisas como The Mammoth Book of Haunted Houses Stories é também um excelente exemplo de coisas que vocês podem ler. E, como eu vos disse, não precisam de ler um livro inteiro, basta ler apenas uma história para participar. Este é, talvez, um dos livros que eu quero mesmo ler. É um dos livros que eu quero mesmo ler o máximo possível até o final do ano. Porque é uma das autoras que mais me fascina. E é a Flannery O'Connor Complete Stories. É diferente dos outros exemplos que eu vos dei. A Flannery O'Connor tem muitos contos que retratam um pouco da vida nos Estados Unidos. essencialmente nos anos 40. Eu dizia 40 e 50, mas eu penso que seja mais anos 40. Tanto Paula como a Shirley Jackson são excelentes contadores de histórias e têm contos que, na minha opinião, são muito bons e que vale a pena ler. E, para terminar, vou falar-me de dois livros que eu ainda não li. Mas que, pelo menos, uma história ou duas quero experimentar. Uma delas é a Alice Monroe. Este é o Selected Stories. Eu penso que existem coisas em português da Alice Monroe. Portanto, se tiverem a oportunidade, penso que também seja interessante. Ela foi Man Booker International Prize. Portanto, pode ser bom, pode ser mau, pode ser uma coisa que seja para mim ou não. É sempre uma incógnita até a pessoa ler. E a outra autora é a Catherine Mansfield. Eu penso que este livro... Na altura eu não tinha noção, quando eu comprei este livro, está praticamente a obra toda dela. E de certeza que quero ler uma parte. Eu não sei nada sobre a autora, mas aquilo que estava escrito no resumo do livro pareceu-me fantástico. E eu gosto de imenso de contos. E estou sempre pronta para experimentar coisas novas no que diz respeito a contos. Digam-me nos comentários se vão participar, se não vão participar. Se não gostam de ler contos, mas vão pelo menos participar com... Ou se vão participar com... Ou tentar o máximo. O prémio vai ser surpresa, mas obviamente que será um livro relacionado com contos. Espero que estejam interessados neste projeto. Que participem. E até ao próximo vídeo. E até ao próximo vídeo.